O enfrentamento da corrupção mostra que o Brasil tem alguns motivos para se orgulhar. A Operação Lava Jato foi possível por uma série de fatores que confluíram, mas um deles, com certeza, é a utilização desse mecanismo de investigação, que é a delação premiada. No caso da corrupção, a vítima não sabe que é vítima, ela não sabe que sofreu aquele crime. Então você precisa quebrar o pacto de silêncio que existe entre as pessoas. Mas a verdade é que a Lava Jato é uma investigação de corrupção, não é uma investigação política, mas as informações que saem da operação são realmente manipuladas por um lado e pelo outro do espectro político ideológico. Então é uma oportunidade para o Brasil enfrentar de uma forma séria a corrupção sistêmica e quem sabe conseguir sair dela. A gente tem a consciência de que a Lava Jato, eu acho até que chegou num ponto que já está consolidada e não vai retroagir. Mas ela por si só não vai mudar esse cenário de corrupção no país. Crescer institucionalmente a partir dele. Não só esse caso, isso não é algo sozinho, eu me enxamei o caso do Mensalão, foi julgado para superar uma corte, ou existem outras investigações relevantes, espalhadas. Agora a sociedade precisa se manter alerta e fazer realmente exigências dos seus representantes para que sejam feitas mudanças reais no país. O Brasil tem muito jeito, a gente tem uma história belíssima, um país que se fez, foi construído, tem os seus pecados, tem os seus erros, mas tem uma história que dignifica o país. Afinal, nós estamos hoje numa democracia robusta, com problemas econômicos, mas é impossível acreditar que existe um destino trágico, histórico para o Brasil. Ao contrário, acho que até esse mesmo enfrentamento da corrupção mostra que o Brasil tem alguns motivos para se orgulhar, como teve no passado em relação aos fatos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto